O trabalhador brasileiro... O trabalhador brasileiro... O trabalhador brasileiro... O império brasileiro, do ponto de vista político... Se divide comumente em três fases... O primeiro período, que é o período chamado Primeiro Reinado... Corresponde àquele que, do Pedro I, foi imperador... E foi até 1831... O segundo período é o período da regência... Período esse que vai até 1840... O terceiro período é o chamado Segundo Reinado... É o período em que o Brasil é governado por Dom Pedro II... Esse período termina em 1889... Com a proclamação da República... A gente poderia dizer assim, numa linguagem direta... Que a independência não saiu de graça... O novo país foi obrigado a pagar uma indenização para Portugal... Destinada não a gerar riquezas no Brasil... Mas a compensar Portugal pela perda da sua colônia... E como não havia recursos, vamos dizer assim, brasileiros... Para atender a negociação... Foi feita uma primeira dívida externa... Do Brasil independente com a Inglaterra... Será que o Brasil não trocou simplesmente de dono? Antes era Portugal... E aí, depois, em 1822... Não passou a ser a Inglaterra quem dominou o Brasil? Mas isso não quer dizer... Que com a independência houve só uma troca de dono. Por que isso? Porque a independência... Principalmente obrigou... A constituição de uma nação brasileira... De um Estado brasileiro... Que tivesse seus órgãos de representação... Suas instituições... Seus poderes... Suas relações com o mundo externo. Mas nós não devemos imaginar que... No caso da independência... Tudo tenham sido flores. Houve luta... Principalmente na Bahia... Mas, de um modo geral... A independência foi um processo mais pacífico... Do que toda a turbulência... Nos outros países da América Latina... Que marcou a emancipação. Por que é que o Brasil se manteve unido? Por que que esse bloco geográfico... Se manteve unido? Quando isso não aconteceu... Nas antigas colônias espanholas... Da América do Sul... Para a elite do império... Manter a escravidão... Era uma tarefa das mais importantes... Que deveria ser... Levada avante... Pelo maior tempo possível... E daí... Todo um esforço... Para não dividir... Esse... Todo... Geográfico... Esse imenso continente... Que era o Brasil. Isso não é... Propriamente... Toda a explicação... Mas isso... Dá pelo menos... Algumas pistas... Para a gente entender... Por que é que o Brasil se manteve... Como uma formação geográfica... Única... Desde o norte... Como nós conhecemos hoje... Até o Rio Grande do Sul... Por que que... Afinal de contas... O Brasil... Foi durante muitos anos... Entre 1822... E 1889... Uma monarquia... Entre repúblicas... Isso tem muito a ver... Exatamente... Com a força da monarquia... Como instituição... No Brasil... E é uma força... Que não caiu do céu... É uma força... Muito ligada... A vinda... De D. João VI... De toda a corte... Para o Brasil... Quando a colônia... De alguma maneira... Se transformou em metrópole... O Brasil... Então o Brasil... Teve monarquias... Iguais... Aquelas monarquias... Que existiram na Europa... As grandes monarquias... A monarquia francesa... A monarquia espanhola... A monarquia inglesa... Não propriamente... E uma das principais razões... Da diferença... Entre o Brasil... E essas monarquias... É o fato de que... No Brasil... Não houve... O que se chamava... Uma aristocracia de sangue... E esses títulos... Eram um instrumento político... Muito importante... Porque o imperador... Concedendo esses títulos... Concedia poder... A determinadas pessoas... Fazia homenagens... Que agradavam... A vaidade das pessoas... E com isso... Criava... Uma corte... Que ficava a seu serviço... Logo depois da independência... Se elegeu uma assembleia... Essa assembleia... Chamada de constituinte... Porque ela iria aprovar... Uma constituição... Começou a preparar... A constituição... Imperial... Mas... Houve uma grande desavença... Entre... Os... Membros eleitos... Da assembleia... E... D. Pedro I... Dessa divergência... Resultou a dissolução... Da assembleia... Por parte de D. Pedro... Em outras palavras... D. Pedro... Mandou... Os deputados... Para casa... E... Disse... Eu... Fico com a missão... De... Dar ao Brasil... Uma constituição... Então vejam que... A primeira constituição brasileira... Nasceu... De uma forma... Autoritária... Porque ela foi... Imposta... De cima para baixo... Pelo monarca... A sociedade... Essa época de D. Pedro... Foi muito marcada... Pela divisão... Entre portugueses... Brasileiros... A... A disputa... Em torno do controle... Do país... A disputa... Em torno do... Controle... Do exército... Dos portos mais altos... Do exército... E no fim... Tendo em vista... Essa disputa interna... E também... Interesses... Com a sucessão... No reino de Portugal... D. Pedro... Acabou... Voltando... Para... A Europa... Em 1831... A regência... Foi um período... Em que o Brasil... Foi governado... Por algumas pessoas... Da elite... Enquanto... Se esperava... A maioridade... De D. Pedro II... Uma das coisas... Mais importantes... Que ocorreram... Na regência... Foi... A tentativa... De descentralizar... O poder... No Brasil... Então... Os regentes... Procuraram... Atender... Os interesses... Principalmente... Das grandes províncias... Quais eram? A província... Do Rio de Janeiro... A província... De São Paulo... Que começava a crescer... Minas... Pernambuco... Bahia... E umas poucas mais... A regência... Terminou... Por... Pressão... Principalmente... Das elites... Das grandes... Das grandes... Províncias... Que perceberam... A necessidade... De ter um comando... Centralizado... Essas elites... Pressionaram... No sentido... De que fosse decretada... Antecipadamente... A maioridade... De D. Pedro... Que era um menino... De 14 anos... E com isso... D. Pedro... Foi considerado maior... Subiu ao trono... E começou... No país... O período... Do chamado... Segundo... Reinado... O Partido Conservador... O Partido Conservador... Ele era formado... Principalmente... Por aquilo... Que nós chamamos... De burocracia... Imperial... Isto é... Os altos funcionários... Da corte... Que se aliavam... A grande... Cafeicultura... Aos grandes... Produtores de café... Do estado do Rio... O Partido Liberal... Era formado... Por gente... De outras províncias... Província de São Paulo... Província... Do Rio Grande do Sul... Em parte... A província de Minas Gerais... Durante um certo tempo... Os... Liberais... Foram menos centralizadores... Fizeram mais poderes... Para as províncias... Do que os conservadores... Que apostavam muito... Na força da corte... E na força... Dada ao imperador... Várias coisas foram feitas... No sentido de fazer... Uma maior integração... Do país... A integração financeira... Se fez principalmente... Através... Do primeiro grande avanço... De um sistema... De bancos... No país... A integração... Espacial... Geográfica... Se fez... Principalmente... Pela introdução... De um meio... De transporte... Que representou... Uma revolução... No país... Que foi... A estrada de ferro... O Nordeste... Teve uma expansão... Na sua rede ferroviária... Muito ligada... A uma empresa... Estrangeira... Inglesa... Chamada... Great Western... Que... Uniu... Várias partes... De Pernambuco... E da Bahia... Mas... Por razões... De ordem econômica... Principalmente... O coração... Durante o império... Da expansão... A área... Foi... O Centro Sul... Foi São Paulo... E o Rio de Janeiro... Isso... Naturalmente... Esteve muito ligado... Ao comércio... Do café... Ao escoamento... Do café... Para se... Chegar aos portos... E daí... Exportar... O café... Para os centros... Consumidores... A primeira região... De expansão... Da produção... Do café... Foi a região... Do Vale do Paraíba... Primeiro... Na sua parte... Da província... Do Rio de Janeiro... Depois... De 1860... Aproximadamente... A grande região... Cafieira... Se tornou a chamada... Região do Oeste Paulista... O que ocorreu... Com a produção... Do café... Foi um... Um avanço... Extraordinário... A tal ponto... Que... Nós chegamos... A ter... Na última década... Do Império... Um quadro... De exportações... No Brasil... Em que... O café... Representava... 60%... Dessas exportações... Isso significou... Entre outras coisas... A crise... De uma outra produção... Que tinha sido... Muito importante... No Brasil... Colônia... E no Brasil... Independente... Que era o açúcar... Uma frase... Muito comum... No Brasil... No Império... É a seguinte... O Brasil é o café... E o café é o negro... O que quer dizer isso? Que o café... A produção do café... Se baseava muito... No trabalho escravo... No quadro internacional... O sistema escravista... Entrou em crise... E entrou em crise... Porque a Inglaterra... Começou a se industrializar... O comércio de escravos... Deixou de ser... Do interesse dos ingleses... E eles... Procuraram... Criar aquilo... Que se chamou... De um mercado... Internacional... De mão de obra... Livre... Então... Os ingleses... Começaram a combater... A escravidão... Em todo o mundo... E começaram a... A apresar... Os... Navios negreiros... Que transportavam escravos... Sobretudo... No comércio do Atlântico... Ao realizar... Essa política... Os ingleses... Necessariamente... Iriam... Se confrontar... Com os interesses... Brasileiros... De uma elite brasileira... Que vivia... Da escravidão... Mas na realidade... Os brasileiros... Não tinham a menor intenção... Nem os grandes proprietários... Nem os... Negociantes de escravos... De acabar... Com o tráfico de escravos... E a escravidão... No Brasil... Por volta de 1850... O Brasil foi levado... Oficialmente... A extinguir o tráfico... Internacional de escravos... E quando os governantes... Querem... Em determinadas circunstâncias... Certas medidas... Podem ser aplicadas... Esse foi o caso... Da extinção do tráfico... A história do segundo... Reinado... Está cheia... De fatos importantes... Inclusive... No plano... Da política externa... Porque foi... Durante o segundo... Reinado... Que o Brasil... Se lançou... Numa... Grande guerra... Que foi... A guerra conhecida... Como a do... Paraguai... Essa guerra... É também conhecida... Como a guerra... Da tríplice aliança... Tríplice... Porque envolveu... Três países... Aliados... Contra o Paraguai... O Brasil... A Argentina... E o Uruguai... O resultado do conflito... Foi um verdadeiro desastre... O Paraguai... Foi arrasado... A população masculina... Do Paraguai... Caiu... Muito... Houve... Milhares de mortos... Brasileiros... Milhares de mortos... Argentinos... E Uruguaios... Os homens... Que viveram... Esse final... Do século 19... Tinha uma consciência... Que hoje... Nós não temos... De que houve um Brasil... Antes da guerra do Paraguai... E houve um Brasil... Depois da guerra do Paraguai... Primeiro... Houve uma maior consciência... De que havia um problema... Grave... Da escravidão... Porque muitos escravos... Foram lutar... Na guerra do Paraguai... Alguns quiseram lutar... Outros foram obrigados... Na sua maioria... A lutar... E... A contradição... Entre o soldado negro... E o escravo negro... Se tornou muito forte... Isso é uma consequência... Em parte... Da guerra do Paraguai... E existe... Uma outra coisa... Que nasceu... Com a guerra do Paraguai... Que foi... O fortalecimento... Do exército brasileiro... Que nasceu... Que nasceu... Que nasceu... Que nasceu... A abolição da escravatura... Se deu ainda... No reinado... D. Pedro II... Pela mão... Da... Princesa Isabel... Que... Estava... Transitoriamente... Com... As funções... De... Reger o trono... Lei número 3.353... De 13 de maio... De 1888... A princesa imperial regente... Em nome de sua majestade... O imperador... O senhor D. Pedro II... Faz saber... A todos os súditos... Do império... Que a Assembleia Geral... Decretou... E ela sancionou... A lei seguinte... Artigo 1º... É declarada extinta... Desde a data desta lei... A escravidão no Brasil... O que é importante... A gente considerar... Na abolição da escravatura... É o fato de que... Se ela naturalmente... Representou um avanço... Ela... Da forma como foi feita... Deixou muitos problemas... Porque... Não se considerou... Ou não houve interesse... Se considerar... A questão da inserção... Do negro... Na sociedade brasileira... Alguns fatores... Foram... Muito importantes... Para explicar... A marginalização... Do negro... Na sociedade brasileira... Depois da abolição... Entre eles... A gente pode lembrar... O fato de que... Os grandes proprietários... Fazendeiros de café... No estado de São Paulo... Fizeram uma opção... Pelo imigrante europeu... Principalmente... Nos primeiros tempos... O imigrante italiano... O que é que aconteceu... O que é que aconteceu... O negro ficou relegado... A atividades marginais... Ao... Ao quase desemprego... A uma situação de subemprego... Muito desvalorizada... E... Vítima de um preconceito... Bastante pesado... Também... Não... Teve... A oportunidade... De... Encontrar o caminho... Da escola... Da instrução... Tudo isso... Fazendo com que... O negro... Ficasse numa situação... Muito ambígua... Na sociedade brasileira... A sociedade brasileira... Gerou a ideia... De que não existe... Preconceito no Brasil... Quando de fato... Esse preconceito existe... E ele... Em parte... Ou em boa parte... É responsável... Por essa não integração... Do negro... Como cidadão... A escravidão... A escravidão... Permanecerá... Por muito tempo... Como a característica... Nacional do Brasil... Ela espalhou... Por nossas vastas solidões... Uma grande suavidade... Seu contato... Foi a primeira forma... Que recebeu... A natureza virgem do país... E foi... A que ele guardou... É ela... O suspiro indefinível... Que exalam ao luar... As nossas noites do norte... Música... Amém. Vários fatores concorreram para a crise do Império e, no fim, para a derrubada de Dom Pedro II, em 1889, que partiu com a família, exilado na Europa. Um desses fatores, que foi muito discutido, é o fim da escravidão. Esse fator tem alguma importância, sim, porque um setor muito fiel ao Império, que foram os grandes proprietários de escravos, acabou se decepcionando muito com Dom Pedro e a sua política de abolição. Mas o fator, talvez, mais importante, seja a pressão pela autonomia por parte de um grupo da elite civil e a pressão por um novo tipo de regime que vinha a partir do exército. Concidadãos, o povo, o exército e a armada nacional, em perfeita comunhão de sentimentos com os nossos concidadãos residentes nas províncias, acabam de decretar a deposição da dinastia imperial e, consequentemente, a extinção do sistema monárquico representativo. A república resultou do encontro dessas duas forças que se uniram por um tempo e que eram muito diferentes, que eram, de um lado, o exército e, de outro, os fazendeiros de café, ou melhor dizendo, a elite política do Estado de São Paulo, que tinha se organizado num partido muito coerente, que era o Partido Republicano Paulista. No próximo programa, finalmente uma república brasileira. É a primeira república que segue aos tropeços até a Revolução de 1930. O povo brasileiro não tem, não tem, não tem dinheiro, o ouro veio do estrangeiro, mas ninguém vê o tal truzeiro. O pobre povo brasileiro não tem, não tem, não tem dinheiro, o ouro veio do estrangeiro. O povo brasileiro não tem, não tem, não tem dinheiro, o ouro veio do estrangeiro, mas ninguém vê o tal truzeiro. O pobre povo brasileiro não tem, não tem, não tem dinheiro, o ouro veio do estrangeiro. O pobre povo brasileiro não tem, não tem, não tem dinheiro, o ouro veio do estrangeiro.